Oi pessoal, tudo bem? Então hoje é um vídeo de cabelo e eu vou fazer uma finalização junto com vocês, que eu adoro eu fazer esse tipo de vídeo, com o creme pra pentear da Sala Online, Tode Cacho, o Crespo Divino. Eu já fiz uma finalização com o Cachos dos Sonhos, vou deixar aqui nos cards, e aí hoje eu vou testar esse aqui, tá? O Crespo Divino, que eu tava louca pra testar. Ele é pra Cachos 3B, 3C, né? Não é o meu, né? Não é o meu tipo de cabelo, mas eu acho que vai dar super certo pro meu cabelo, porque eu já usei outras vezes e o resultado foi maravilhoso. Só que hoje, gente, eu vou usar junto com o da Bio Extratos, tá? A linha Botica, o No Low Pool Cachos Perfeitos. Essa é a gelatina. Esse produto aqui é muito famosinho por aí, pras cacheadas, né? De plantão. Então, eu tava louca nesses produtos. Eu sei que esse aqui, sozinho, como creme pra pentear, foi maravilhoso, foi excelente pro meu cabelo. Meu cabelo definiu super bem. Então, agora, hoje eu vou usar esses dois aqui, gente. E eu acho que a combinação vai ser maravilhosa. Daí, depois eu mostro os resultados que esses dois deram no meu cabelo. E já faço a resenha pra vocês, tá? Esse aqui pode ser usado tanto misturado quanto sozinho. Hoje eu vou usar primeiro pra aplicar esse aqui, o Crespo Divino. Depois eu vou aplicar esse aqui, a gelatina, tá, gente? Mas dá pra botar os dois juntos na mão, se tu quiser fazer, tá? Mas dá pra botar os dois juntos na mão, se tu quiser fazer, tá? Gente, ele é bem mais... ele é diferente a textura do Cachos dos Sonhos. O Cachos dos Sonhos eu achei bem mais levinho, tá? Esse aqui eu achei... parece uma... parece uma colinha, não sei. Diferente. A textura do creme eu achei bem diferente. Eu não posso aplicar muito no meu cabelo, gente, porque senão pesa. Aí, agora, eu vou vim com a gelatina. E assim eu vou fazer em todo o cabelo, gente. Eu só mostrei essas duas mechas aqui pra vocês pra ver o jeito que eu apliquei, tá? Então eu vou aplicar em todo o cabelo. E quando tiver seco, eu venho mostrar os resultados pra vocês. Gente, então... Aqui tá o resultado no meu cabelo. Com esses dois produtinhos aqui. Então, gente, ficou um resultado bem bacana. Um volume que eu particularmente gosto. Nada muito excessivo. E nada muito murchinho. Ficou na medida. Só que, assim... Eu não vi muita definição no meu cabelo, tá? Ele ficou com os cachos... Assim, volume super controlado. Friz, quase nada de frizz. Mas ele não definiu tanto, ó. Eu consigo mais definição com outros tipos de creme. Eu usei só o Crespo Divino. E sem a gelatina, eu acho que ficou mais definido o meu cabelo, tá? Do que com a gelatina. O meu cacho ficou soltinho. Ficou muito macio. Cheiroso, tá? O cheirinho fica no cabelo. Só ele não deu muita definição. Então... Eu vi resenhas aqui no YouTube que pessoas falaram que definiu muito bem o cabelo, tá? Essa gelatina. Ok. Beleza, sabe? Só que sorte, né, gente? Só que eu não sei, assim... No meu, assim, não deu muita definição, tá? O meu... Eu gostei. O resultado só não definiu muito, tá? E eu já busco definição no meu cabelo, sabe? Eu busco que meu cabelo fique mais estruturado, mais definido mesmo, tá? E só que talvez eu tenha que usar com o creme da mesma linha. Da mesma linha desse aqui, tá? Eu vou dar, obviamente, mais chances pra essa gelatina aqui, pra eu testar melhor. Essa foi a primeira vez que eu usei, tá? Mas, assim, não foi um resultado 100%, tá? Eu consigo melhores resultados com outros cremes. Por exemplo, com forma da aquaflora, eu consigo uma definição absurda, tá? Maravilhosa. Então, às vezes, a gente vê por aí as resenhas, as pessoas falando, a gente se empolga. Né? Achando que é tudo aquilo. Mas o meu cabelo não foi, assim. Ele ficou lindo, eu gostei, sabe? Mas esse tipo de resultado aqui, que deu hoje, eu consigo com outros cremes, assim, mais baratos. Tá? Por exemplo, essa gelatina aqui custou R$26,25. Eu achei um pouquinho cara, sabe? Porque, tipo, é um gelzinho, assim, e que o efeito não foi lá essas coisas, entende? Mas, ok, gente. Ok. Valeu, tá? Esse creme aqui, o Crespo Divino, gente, ele dá super definição no meu cabelo se eu uso ele sozinho, tá? Dá super brilho, deixa com muito pouco frizz. Só tem que cuidar. Eu uso uma vez, ou às vezes duas vezes na semana, porque ele contém queratina na fórmula, né? Na composição. Mas é uma coisa que eu preciso, porque eu faço coloração no meu cabelo, né? Então, eu preciso fazer a reconstrução, né? De massa do cabelo. Então, esse aqui, é puro amor por esse produto aqui. Eu indico muito pro meu tipo de cabelo, ele deu muito certo, sabe? Deu muito, muito certo. Eu vou testar ela com outro produto, vou testar sozinha, e depois eu faço um outro vídeo pra ver se eu mudei de opinião, se realmente eu, né, eu consegui ver, assim, melhores resultados, mais definição no meu cabelo. E ela, ela deu aquele resultado um pouquinho durinho, que tu tem que depois amassar, né, pra quebrar o durinho. Eu achei um creme, é um gel, uma gelatina, assim, bem cremosinha, inclusive com a textura de creme, tá? Eu estranhei um pouco a gelatina, e aí vi essa textura de creme, eu, né, não sei. Mas, eu gostei muito, cheiro perfeito, o cheiro disso aqui é muito bom. Ai, eu adorei o cheirinho desse produtinho. A sensação da hidratação que deixou no meu cabelo é indiscutível, sabe? Eu amei. O que que ele promete? Cachos definidos, duradouros, brilhantes e naturais. Realmente, brilho e cachos naturais, ele deu. Só, a única coisa é que no meu tipo de cabelo, ele não definiu muito, tá? Eu esperava um pouquinho mais a definição, mas não deu. Se tu gostou do vídeo, clica no gostei pra mim, porque isso ajuda muito o canal. Te inscreve aqui no canal, quem não é inscrito. Gente, me adicione lá no Facebook, me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo também. E, então, até o próximo vídeo, gente. Tchau!